E do litoral do Piauí, destaque de hoje para as ilhas do Delta, ilhas particulares como estas, de muito bom gosto, de muita beleza e requinte, toda uma preocupação ecológica e ambiental. O Delta do Parnaíba já é conhecido no mundo inteiro e as ilhas daqui estão também tendo resultados. Os piauienses já descobriram tudo isso e investem nesses ambientes totalmente requintados, com muita beleza, natureza, ambiente rústico, mas de muito bom gosto. É isso tudo que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Agora nós vamos conhecer essa região do Delta do Parnaíba por um dos maiores desbravadores dessa região, que é o Vigeleno, que é um empresário bem sucedido e que adora natureza. E sem dúvida foi um dos divulgadores de tudo isso, inclusive ele tem uma área própria nessa região e a gente quer saber então como é curtir toda essa beleza, de ter esse ambiente todo à disposição durante os dias todos do ano, com sol, com mar, com rios. Verdade, e tem você aqui, né, para mostrar toda essa nossa beleza. Você vê que nós estamos na nossa região, agora mesmo onde nós nos encontramos, nós estamos aqui vizinho ao Lençóis Maranhense, a 138 quilômetros e mais na frente, na região norte, nós estamos com o Jericoacoara a 146 quilômetros. E nós estamos exatamente no meio, em frente à ilha do Caju e estamos na ilha de São Bernardo, que é famosa. Então você tem aqui, próximo aqui a você, a Arminhada de Guará, exatamente aqui, as Revoadas e as Dormidas do Guará, nessa nossa região. Você traz muita gente de fora para conhecer esses ambientes todos da região do Delta do Parnaíba. Qual a impressão que eles têm, que levam depois dessa vivência alguns dias aqui? Ah, ele fica louco. Acho que isso aqui não existe. Agora mesmo, nós recebemos há pouco tempo atrás, o doutor Pitangui, né, que chamou professor Pitangui, ficou maravilhado com toda essa região, até porque ele tem uma ilha no Rio e ficou impressionado com essa região, achando que nós temos um pouco da nossa água, um pouco azul, principalmente nessa região, e ela tem um pouco escura e ele ficava encantado com toda essa nossa orla que nós temos aqui. Nós temos aqui, nós estamos no Delta, mas logo ali nós já temos o mar. Então nós temos o sertão, Delta e mar. Tudo próximo um do outro, né? E eu tenho aqui, próximo a você, se você tem uma ideia, o nosso roteiro que nós fazemos, que é Ceará, Piauí e Maranhão, eu tenho a ilha que é a Guajiru, de propriedade... Sobe, que é muito legal também. Isso, é verdade. Então no roteiro está a Ilha dos Poudros, Ilha do Guajiru e a Ilha do Caju, que faz parte desse roteiro. Então, vamos saber agora o que esses casais acham de ambientes novos como esse, de integração total com a natureza. Lourival Nery Jr. com a Sua Suzane, por exemplo, estão curtindo esse fim de semana nessa ilha. A gente vai saber deles, então, qual a impressão de curtir um ambiente totalmente novo nessa área toda. É muito gostoso, a gente aqui fica numa paz, direto com a natureza e com poucos amigos, mas aqueles amigos com aquela conversa gostosa, aquela coisa descontraída, realmente são quatro dias de descanso. E aqui nessa ilha tem de tudo, né? Dá para pescar, pegar o próprio caranguejo, essas coisas todas. Eu acho que a vida faz parte de um ciclo, né? Você convive uma época com festas, com baladas, outra época com carnaval e de repente você encontra esse momento de família, natureza, um relacionamento bastante aprazível nesse ambiente maravilhoso, onde você faz de tudo um pouco. Você dança, você curte uma música, você curte uma praia. E o principal de tudo isso realmente é a valorização, né? Do convívio com os amigos e com a família. Para que, então, essa forma dos piauienses curtirem esses novos ambientes, as ilhas do delta do Parnaíba. Esses ambientes sofisticados, chiques e também de integração com a natureza do delta do Parnaíba também atrai turistas. O Rui está aqui com a sua vandeção de Belém do Pará e estão curtindo esse ambiente num dia especial, numa tarde de muito bom gosto. A gente vai saber deles, então, que já conhece o mundo inteiro, inclusive rios, mares também do Brasil inteiro. Como é visitar esse espacinho aqui do Piauí, hein, Rui? Olha, eu me surpreendi muito porque, assim, é um lugar muito pitoresco, uma fauna, uma biodiversidade muito grande, a gente que convive muito com isso no Brasil inteiro, mas aqui tem um chama especial que é a questão da natureza, da tranquilidade, ao mesmo tempo que não tem nada de muito glamour, mas tem uma questão de característica própria. É um lugar que, por si só, já demonstra muito glamour. Olha só, para chegar até essa ilha particular, são 40 minutos de lancha e todo esse percurso já diz o que nos aguarda, né? É um passeio bem interessante, com os manguezais, uma biodiversidade inteira, à vista dos dois lados do rio, não é, Rui? Sim, é verdade. E a gente aproveita para recarregar nossas energias com todas as influências da natureza, né? Ar, sol, árvore, e é maravilhoso. É lindo aqui. Quais são os olhares turísticos dessa região para quem visita neste momento? A Carla Morgana, por exemplo, está conhecendo toda essa beleza desta ilha, da região do Delta Parnaíba. Carla, como é que é se deparar com esse cenário todo? Nossa, é encantadora, a ilha é maravilhosa, o local é super bucólico e, lógico, com essa brisa, com esse vento, não tem nada mais gostoso do que, no fim do dia, poder estar num lugar tão agradável como esse. E o passeio para chegar até aqui de lancha também já é um encanto aos olhos, hein? O passeio é maravilhoso, é um espetáculo à parte, porque você está ali, vindo, olhando para um lado, olha para o outro, a natureza é pura, coisas que a gente dificilmente tem acesso hoje, é a gente aqui no Piauí, tão pertinho, um lugar que vale a pena todo mundo vir fazer o esforço e conhecer. Faz bem para os olhos, para a alma e para o coração. Aqui então, esse é o Insight V Ilhas, na região do Delta do Parnaíba. A tecnologia dos tempos modernos, como lancha, jet ski e até helicóptero, já chegaram por aqui, mas também há todo um respeito com a natureza, com a tradição, por exemplo, das canoas, dos pescadores, que tiram do próprio mar, do próprio rio, a sobrevivência do dia a dia. Essa é a forma mais integrada e inteligente de viver no ecologicamente correto da região do Delta do Parnaíba. No mesmo local, onde há presença do moderno e do contemporâneo na concepção do arquiteto Gerson Castelo Branco, também há espaço para a vida simples, para o cotidiano de ambientes como esse, que traduz toda a tradição da religiosidade desta comunidade, deste local específico. Segundo os moradores, essa igreja, essa capela, por exemplo, tem mais de 100 anos, mas como é viver o dia a dia desse local? A Bia, por exemplo, é quem vai contar para a gente, já que ela mora aqui e convive diariamente com toda essa beleza da natureza que Deus nos deu. Como é o dia a dia aqui, Bia? O dia a dia aqui é assim, você conhece o dia, vai para o caranguejo, outros vai para a pés, como você está vendo aí essas canoas, são 10 pessoas que trabalham aqui. Então, é assim, é catar caranguejo, pegar camarão, peixe e aí por diante. E assim a vida passa e não há problema. E não há problema porque aqui não tem de querer, é uma vida bem tranquila, como você vê, aí é só trabalhando e pedindo a Deus para viver. Então vamos curtir um pouco mais dessa beleza desta ilha que fica no delta do Parnaíba. Tchau. 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 Tchau.